Santa Terezinha, terra amada, querida, tens na natureza o seu grande fulgor. Belas cachoeiras, vales, montes, campinas, chão abençoado de ternura e de amor. Polonenses e ucranianos desbravaram e colonizaram o teu chão varonil. No trabalho duro muitas glórias conquistaram, somos o orgulho para todo o Brasil. Santa Terezinha, que tu sempre prosperes, és o município em que vivo feliz.